E tu tem algum show assim que tu fala, caralho, esse daí foi o show da minha vida, algo que pra você foi surreal? Ah, foi o Rap Festival, o Dono Retrasado e o Cena. Conta pra gente essas histórias correntes ali. O primeiro foi o Rap Festival, olha o que teve. Mas é isso aí da lama não, foi o... A cidade das artes aqui. É, nós cantamos nos dois dias, no sábado e no domingo. Foi dois shows, tipo, pica, viado, no segundo palco, tá ligado? Foi um magulho que, tipo, eu não tinha... Tá ali que eu vi um pouco da parada, tavam falando da proporção de estourar, caralho, tipo, muita gente, velho, geral, pulando pra caralho. Falei, cara, o magulho pica, velho. Isso foi depois da pandemia? Foi depois, tinha acabado a pandemia, tipo, caralho, o magulho doido. Foi aí que tu começou a ter a visão legal de... É, ali que tu sente a energia, tu vê que é a parada de verdade. E o outro foi no Senat, que um ano depois, tipo, lá em São Paulo, que nós pegamos o primeiro horário, 11 horas da manhã. Que isso? No palco 2, tava chovendo, tá ligado? Que isso, mano? Mano, mas o bagulho, tipo, caralho, ficou de verdade, mano. Mas o mundo dançando no show. Geral começou a correr de outro palco, vindo correndo pro nosso show, geral pulando pra caralho. O bagulho foi um dos shows, assim, mais foda, assim, que eu já fiz mesmo, tá ligado? Se pá, mano, foi até mais foda do Rap Fashion, por causa dessa adversidade. Adversidade. Qual o nome? Adversidade. Adversidade? É esse bagulho aí, essa mudança aí de cena, tá ligado? Aí, eu acho que até foi por causa disso, mano. O resultado, assim, meio que muito inesperado e o bagulho aconteceu, velho. Que nós foi ali, tipo, tá, ok, tipo, 11 horas da manhã, chovendo, mas um olha no olho do outro e fala, independente. Vamos fazer. Vamos entregar. Pra um, pra dois. Quem tiver ali vai ver o melhor show da nossa vida. Isso aí. Tá ligado? E pra nossa surpresa, o bagulho... E nós já tava naquela disposição de, tipo... Nem sabia que ia tá cheio, né? É, não, e tipo, mano, vai ter pouca gente, e nós vai fazer, botar pra fuder, mano. Mesmo assim, botar pra F. Tá ligado? Acho que deu mais combustível. Os caras botaram nós, tipo, 11 horas da manhã, maior chuva. Mas, tipo, mano, foda-se, nós vai chegar, nós vai botar pra fuder, porra. Tá ligado? E o bagulho virou, e quando nós já tava com aquela disposição, achando que o bagulho ia dar ruim, e viu que o bagulho deu bom, aí que o bagulho explodiu mais ainda, velho. Nós, caralho, se divertiu cada minuto ali no palco, velho. Que eu levo como show pra meia, tipo, olho pra cara dos menores e fala, e se diverte, o bagulho tá gostoso, e se diverte, mano. É, eu gosto de me divertir muito no show. Acho brabo, é um bagulho, tipo, muito brabo, né? É, tem que fazer o bagulho de um jeito maneiro mesmo, tá ligado? Você se jogar, você se sente até melhor fazendo a parada. Não tem papo pra cansar, não tem papo pra nada. É, toca muito o sentimento também, a parte sentimental ali na hora do show, mano. Que tu, ali que eu falo por melhor. Tu sente a energia, né? É, ali que eu falo por melhor, mano. Aqui que tu é o artista, tá ligado? Tipo, caralho, que cê tem a troca. É a hora, velho, de energia, tu sente a energia. Teus fãs também sentem. Você vê gente olhando assim, tipo, olho brilhando, mano. Tipo, caralho, mano. Às vezes eles toinar, né? O bagulho é enérgico mesmo, tu fica igual um sayadinho, tá ligado? O bagulho secado. Nível 5. É, mano. Mas com aquela troca de energia é mútua, mano. Tu não pode também absorver aquela energia e virar um babacão, pá. Por isso que você usa os óculos no show. Ah, eu levo essa superdição aí também, mano. Eu gosto de óculos por causa disso, eu fico mais blindado, tá ligado? Você acha que fica, né? Você tenta colocar isso na sua cabeça pra te confortar, né? Tipo, se é tímido que tu falou. É isso aí. Aí ele bota, aí ele tipo assim, as pessoas estão me olhando menos. Acho que é isso que ele deve meio que enganar a si mesmo. Sabe o zão é mesmo. É igual aquele bagulho lá que nego tampa o umbigo, fala aquele pá. Mas dizem que o olho é... Mas isso aí eu não tampo não, não sei qual é. Eu entendi. Não, porque tem gente que fala que é pra tampar bagulho de energia. Eu acredito também. Mas dizem qual é o espelho da alma. Aí tem uma parada que Matuê e Xamã cantaram também, né, mano? Eu uso óculos no show porque elas caram a minha alma. Será que o olhar é o espelho da alma? As pessoas ali... Ah, pode ser também. Claro. Pode consumir a sua energia? Pode ser, pô. Não, nem todas as pessoas. Sou menor comente aberta. Acredito ser o bagulho em todo, velho. Tá por reto. É, creio eu, creio em todas as pessoas. Mas a maioria, assim, quando vem com aquele jeito intenso, filho. É fã, é fã, velho. Ainda bem que eu tô sempre com o link caído. Dá fã, velho. Aí te apresento...